Quando o sol não havia cessado seu brilho, quando a tarde engolia aos poucos as cores do dia e despejava sobre a terra os primeiros retalhos de sombra, eu vi que Deus veio sentar-se perto do fogão de lenha da minha casa. Chegou sem alarde, retirou o chapéu da cabeça e buscou um copo de água no pote de barro que ficava num lugar de sombra constante. Ele tinha feições de homem feliz realizado, parecia imerso na alegria que é própria de quem cumpriu a sina do dia e que agora recolhe a alegria cotidiana que lhe cabe. Eu olhava e pensava, como é bom ter Deus dentro de casa, como é bom chegar a esta hora da vida em que tenho o direito de ter um Deus só para mim. cair nos seus braços, bagunçar-lhe os cabelos, puxar a caneta do seu bolso e pedir que ele desenhasse um relógio bem bonito no meu braço. Mas aquele homem não era Deus, aquele homem era meu pai. E foi assim que eu descobri que meu pai, com seu jeito finito de ser Deus, revela-me Deus com seu jeito infinito de ser homem. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Legenda Adriana Zanotto